No esporte eternamente estarei, pois no negro são as cores que abracei. Sou leão da barra, tradição, eu sou vermelho e preto, eu sou paixão. É alegria no esporte e no futebol da América. Eu sou um grito de glória, eu sou vitória de coração. A vida a gente vive pra vencer, esporte, esporte, uma razão para viver. Mais um, mais um Bahia, mais um, mais um título de glória. Somos a turma tricolor, somos a voz do canto. Eu sou um homem da história, eu sou vitória com emoção. Eu sou um grito de glória, eu sou vitória de coração. E outro é de decisão, é o campeonense, campeonense campeão. Torcida mais fiel não pode haver, esporte, esporte, uma razão para viver. É um grande público a que estimular, é o gozão, o Ceará vai ganhar. Santa Cruz, Santa Cruz, que junta mais essa vitória. Somos a turma tricolor, somos a voz do campeão. São Paulo, Correia, a Bolívia querida de maior torcida. Fortaleza, querido idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração. Se a bandeira alvinegra é desfraudada, teu time em campo tem vitória a segurar. Mais um, mais um Bahia, mais um, mais um título de gol. Fortaleza, comente glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, querido idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração. Altivo, tua vida sempre foi um marco.